Olá, tudo bem? Na coluna Minas S.A. de hoje, eu converso com Roberto Azevedo, ele que é presidente do Banco Semear, Banco Mineiro, que existe há 15 anos no mercado brasileiro. Vou falar sobre expansão, aumento de pontos de atendimento, como tudo começou nessa data de 15 anos de história. E para isso, eu estou ao lado do presidente do Banco Semear, aqui na sede do Banco em Belo Horizonte, Roberto, muito obrigada por participar da coluna Minas S.A., tudo bem? Tudo ótimo, é um prazer falar com vocês, tá, Elenícia? É um prazer receber vocês nesse momento festivo para a gente, né? 15 anos no Brasil não é uma trilha fácil, mas estamos aí a cada dia conquistando o nosso espaço. Isso aí. Roberto, agora, para a gente começar a contar aí como que tudo começou no Banco, né? Essa história de 15 anos, que já é muito no Brasil, como que foi o início, de onde vem o grupo Semear? A gente chama de grupo séculos, né? Um grupo já com 61 anos, tem uma longa história, oito irmãos que começaram há 61 anos atrás, um sonho, né? Sem nada, mas muita força de trabalho. E eles, aos poucos, foram construindo uma série de negócios. O negócio principal ainda é o de relógios, né? Veio por muitos anos, começou nos anos 70. E em 2001, eles abriram a financeira, séculos financeira. Em 2004, a gente adquire um banco, um banco emblema aqui em Belo Horizonte, um banco tradicional. E Minas parece que tem uma aura em cima de bancos, né? Porque vários bancos nasceram aqui e a gente conseguiu abrir o nosso banco, né? Com a junção da Seca Financeira com o Banco Emblema, em 2006, criando o Banco Semear. Eu sou da segunda geração, tenho a honra de tocar essa operação. É uma operação que nos dá muito orgulho pelo propósito que a gente tem de Semear a inclusão financeira. Então, a gente tem, nesse caminho aí, com bastante perseverança, com humildade, com muito trabalho, conquistado o nosso espaço aqui. Como é que vai ser agora essa expansão? Vocês tinham 2 mil pontos de atendimento. Quero que você explique até um pouco melhor como funciona o Banco Semear. Não é por agência, é por ponto de atendimento. E vocês querem passar para 3 mil pontos. Conta um pouco essa estratégia de capilarização do banco. Olha, o Banco Semear, a principal linha de negócio dele é o varejo. É onde a gente atua mais. A gente tem uma carteira importante, atuamos com mais de 2 mil lojistas. Provavelmente vai alcançar 3 mil até o final do ano. Então, a gente está num caminho aí de, em cada loja, prover o crédito para o cliente. O que é esse crédito? O que é esse trabalho que a gente faz? O cliente que precisa comprar sua geladeira, o seu fogão, micro-ondas e chega na loja e não tem, naquele momento, a disponibilidade para fazer o pagamento à vista ou em um cartão de crédito, não tem um limite, a gente providencia esse crédito para ele. Então, a gente faz um cadastro rápido da loja e ele faz o crediário ali, aquele antigo carnezinho da loja, só que hoje de uma forma digital, com biometria, com uma série de tecnologias que facilitem essa jornada desse cliente. A gente atua num mercado que é competitivo, que poucas instituições trabalham nele, que é do crédito para clean, para quem eu não conheço ainda, para um cliente que muitas vezes não tem a bancarização ainda. Isso ainda é muito frequente no Brasil, mais do que a gente imagina até. No interior, então, é uma grande realidade e eles precisam do serviço financeiro. Então, a gente está lá para auxiliar nesse momento, prover esse crédito e permitir que ele leve, que ele consiga aquele sonho de levar a geladeira, o fogão, para casa. Ou seja, é um cliente que usa ainda o boleto e é um cliente de qual tipo de classe no Brasil? Qual é a renda desse cliente? O que ele busca num atendimento como esse do Banco CMA? É um cliente que normalmente é da classe C, D, E. É um cliente que teve uma dificuldade mesmo para poder entrar no mercado financeiro. Então, ele está lá apagado, mas ele confia naquela loja, ele confia em quem está ali na frente dele. Nós entramos para apoiar esse lojista, para permitir que ele faça esse crédito. A gente ajuda o lojista também, porque para vender na margem que existe hoje, se ele for financiar, ele perde aquele fôlego financeiro. Então, a gente faz esse apoio lá. Foi nascendo uma série de serviços financeiros que não estariam à disposição desse cliente. Então, quando ele precisa de seguro, quando ele precisa de conta digital, quando ele precisa de um empréstimo pessoal receber dinheiro, ele vai na loja e tem todo esse apoio através do Banco CMA. E o varejista, o dono da loja, ele também se beneficia? Porque uma crítica que eu escuto muito de quem precisa de dinheiro, de capital de giro, indústria, varejo, é que não tem muito essa linha nos bancos. No Banco CMA existe essa parceria também com o varejista, que é por meio deles que vocês estão crescendo? A gente tem a pretensão de ser o banco do varejo. Então, a gente está próximo do varejista. Tudo que for para ajudar no ciclo financeiro desse varejista, a gente vai estar fazendo. Então, seja atender o consumidor final, que é importantíssimo para a gente, e atendê-lo em todo o seu ciclo, em toda a sua cadeia. Então, o trabalho junto ao fornecedor, o trabalho para fomentar o capital de giro dele, e isso a gente fornece também. O principal para ele é maximizar a venda. E ao dar crédito para o cliente, para o consumidor final, eu estou maximizando essa venda. Eu estou trazendo o cliente que não teria condições de comprar aquela mercadoria naquele momento, e aí ele passa a ter essa oportunidade com a gente. Então, assim, a gente é importante para o varejista, gera uma linha de receita eventualmente para aquele varejista, porque ele está recebendo dinheiro à vista, e, eventualmente, ele pode receber até algum tipo de rebate, dependendo do tipo de serviço que for ofertado lá para o cliente dele. Hoje eu estou conversando com o presidente do Banco Semear, Banco Mineiro, que tem a sede em Minas Gerais, em Belo Horizonte, Roberto Azevedo. E aí, Roberto, como que o Banco Semear vai crescer nessa operação, ajudando e com esse ponto de atendimento dentro da loja? Elenice, eu costumo falar que a gente pesca num mar muito turbulento, muito turbulento, mas tem pouco pesqueiro lá, não tem muito pesqueiro, não. Então, a gente tem a coragem, a parceria com o varejista, com o consumidor final, para estar ali ofertando esse crédito. Não tem muitos players que fazem isso, não. Estando lá, atuando nisso, o que acaba... A gente trabalha muito naquela propaganda boca a boca. Então, o lojista comenta com o outro, comenta com o outro, como... É um filão de mercado, não é isso? É um filão de mercado, é um segmento importante, desassistido, em que a gente teve a competência de saber dar crédito e não perder dinheiro nesse mercado. Porque a gente tem vários casos no passado de várias financeiras que entraram nisso e tiveram dificuldade. Não que a gente esteja isento a isso, né? A gente esteja imune a esse tipo de situação. Mas há um cuidado, a gente é mais conservador, a gente é mais cuidadoso, mas fomos no mercado mais arriscado mesmo. Para prover essa inclusão financeira de fato. E o que vocês fazem para que o índice de inadimplência não tome conta da operação, né? E fique sem oxigênio para novas operações? É lógico que a gente tem hoje todo um sistema automatizado. A gente avalia centenas de milhares de propostas mensalmente. Então, o sistema é todo automatizado, com inteligência artificial, com muitos dados, para poder chegar num perfil daquele cliente e a probabilidade de pagamento. Outro ponto importante é a parceria com o lojista. Então, estar perto do lojista faz muita diferença. Porque o lojista, ele tem a percepção se aquele cliente tem a capacidade efetiva de pagar, porque é da cidade dele, é lá no interior. Ele conhece, ele sabe se vai pagar ou não. É o olho no olho, né? O olho no olho faz diferença ainda. Faz mesmo, né? Então, assim, ele acaba trazendo já o cliente filtrado para a gente. A gente faz esse processo automático de aprovação e aí segue com a proximidade com esse cliente. Então, quanto mais eu oferto para ele, quanto mais serviço financeiro e benefício eu levo para esse cliente, mais ele quer continuar fiel com a gente. Ou seja, ele compra o produto na loja, o eletrodoméstico na loja, financiado pelo Banco CMA e, além disso, ele ainda pode ter outras operações, né? Um CDC, um outro tipo de consignado, um seguro. Tem todo um pacote aí de serviços, né? Que o banco acaba também se beneficiando. Perfeito, assim, ele, com o bom comportamento do pagamento dele, permite que a gente reduza a taxa, permite que a gente dê um empréstimo pessoal para ele, um dinheiro na mão dele. E isso faz muita diferença em vários casos. Então, vira um ponto de socorro para aquele cliente, né? Sim. O cadastro positivo, que foi aprovado, virou lei já, e aí o bom pagador, ele sempre tem mais vantagens, ele serve muito bem, ele é muito bem aplicado nesse tipo de operação do Banco CMA com o comprador na loja? Excelente ponto. Assim, é crucial. Porque a gente está falando de clientes, em sua maioria, desbancarizados, que não tem histórico. E, antigamente, eu tinha só quem era mal pagador e colocava todo mundo no mesmo balaio. Eu sabia quem não pagava. Quem pagava bem, eu não sabia. E com o cadastro positivo, que está em implementação, a gente sabe das dificuldades de conciliar todos esses dados. Não é simples, né? Eu estou pegando dados de concessionárias, dados dos outros bancos também, colocando em um local só, e a gente pode consultar. Tudo respeitando a privacidade. Teve uma mudança significativa, porque o cadastro positivo, antes, ele era... Você tinha que fazer o opt-in. Agora, você tem que fazer o opt-out. Você tem que falar, eu não quero estar lá. Mas é um benefício, principalmente para quem não aparecia no mercado financeiro. Eu começo a ver, ó, você paga a conta daquela de água todos os dias, todos os meses, de forma correta. Esse histórico vem para a gente e a gente vê, ó, é um cliente bom pagador. Permite que eu possa dar uma taxa melhor para ele. E não colocar todo mundo no mesmo balaio, como acontecia antes. Eu estou conversando com o presidente do Banco Semear, Roberto Azevedo, e ele está falando sobre essa questão de financiamento para quem compra em lojas no interior. Roberto, e aí, o banco faz algum trabalho de educação financeira para que esses bons pagadores de hoje não virem maus pagadores amanhã? Tem essa importância também, esse trabalho? Acho que é crucial, né, a gente levar a educação financeira. É muito difícil a cultura de ter o bem, né, a mercadoria, na hora. É difícil aquele impulso, né? E a gente quer ensinar para que, eventualmente, é o melhor caminho ele poupar e aí adquirir a mercadoria daqui a X meses. Esse é o melhor caminho. Às vezes ele é impossível. A geladeira quebrou, eu preciso comprar a geladeira naquele momento. E a gente tem trabalhado com os vendedores nas lojas para ensinar esse processo de educação financeira, dar dicas para os clientes, trabalhado com mentores. Então, fizemos um trabalho excepcional nesse último final de semana, pegando empreendedoras, passando por uma mentoria, uma imersão de mentoria, ensinando todos os aspectos de gestão financeira para essas empreendedoras e a gente quer ampliar esse movimento. Então, tem várias ações hoje no banco para levar a educação financeira. A gente não vê o cliente, o nosso cliente crescendo sem estar bem educado, sem estar bem preparado para enfrentar o mercado financeiro e tomar boas decisões. É, que é uma coisa que não existe no Brasil, na escola, desde pequeno, aprender a mexer com o dinheiro. Agora, falando em dinheiro, para você, para o Banco SMA, crescer tanto e competir cada vez mais no mercado, como vocês vão fazer? A gente tem visto um movimento aí de outras instituições financeiras de abertura de capital na Bolsa de Valores, por meio de oferta pública inicial de ações, o IPO. Tem também outras fazendo fundos, com fundos de investimento. Como vai ser esse crescimento do Banco SMA para chegar cada vez mais no interior, não somente de Minas, mas do Brasil inteiro? A gente tem muitas oportunidades, né? Sempre temos muitas oportunidades. Mas, a princípio, o que a gente acredita é que a gente consegue trocar a nossa operação pelo nosso próprio esforço, né? Crescendo organicamente. Tem muitas oportunidades. O mercado, ele está sempre buscando alternativas, principalmente no varejo. Ele precisa de parceiros que conheçam isso. Então, a gente se habilita para esse mercado. O grupo, hoje, ele tem investido e quer continuar investindo nessa operação para fazer com que ela cresça. E, eventualmente, se aparecer oportunidades que façam sentido para a gente, a gente pode seguir um outro caminho. Mas, a princípio, é um caminho solo mesmo, sempre em conjunto com o varejista. Nós temos vários parceiros hoje. São os varejistas. Então, o grupo vai continuar crescendo, o Banco SMA, vai continuar crescendo por meio dos seus clientes. da entrada de novos clientes. Perfeito. E não buscar dinheiro no mercado. É, a gente tem alternativas para aumentar a carteira, para fazer novos aportes. Então, a gente vai seguir nesse caminho, porque a gente vê o potencial grande, a gente vê a necessidade. Não é todo mundo que entende tanto desse mercado. Então, a gente quer aproveitar essa onda que existe aí. Atualmente, como é que está o banco? Ele está em todos os estados brasileiros? Ele tem que chegar a mais lugares? Como é que está essa expansão, assim, no território brasileiro, que a gente sabe que é vastíssimo e desafiador, né? A gente está em quase 800 cidades no Brasil. É um número pequeno, pelo nosso desejo, né? A gente está em todos os estados, mas, assim, a gente trabalha sempre com o varejista. Então, acho que tem muito caminho aí, muito espaço para a gente crescer, muito local desassistido, né? Sem nenhuma estrutura para poder ter serviço financeiro, uma loja que possa utilizar o nosso serviço. Então, a gente vai chegando, né? Fazendo, montando essas parcerias com esses varejistas para poder alcançar mais lugares. Essa é a nossa ambição, né? É estar em todos os lugares no Brasil, porque a carência, a necessidade, ela é muito grande. A gente, às vezes, se pergunta, né? Dentro do que existe, existe uma inadimplência alta, né? Do lado do cliente. E, ao fazer o crédito, a gente acaba cobrando uma taxa para fazer essa... face a esse custo de inadimplência. O dinheiro é mais caro, então, né? Para não correr esse risco tão grande. Acaba que a gente cobra um juros mais alto para cobrir a inadimplência. Então, o que eu falo é o seguinte, um mal pagador afeta, às vezes, nove bons pagadores. E é esse trabalho que a gente quer seguir, para que esse mal pagador, ele entenda a repercussão que ele gera, não só na sociedade ali em volta dele, mas no Brasil como um todo, o reflexo é muito alto, né? Então, às vezes, eu tenho que aumentar bastante os juros para cobrir justamente essa inadimplência. O maior componente hoje do spread bancário é a inadimplência. Que é esse custo do dinheiro, né? Essa diferença aí entre o que você gasta para emprestar, né? E como que você capta esse dinheiro, né? Dá para pensar aí num juro menor para esse tipo de cliente num futuro próximo? ou ainda isso não é possível no Brasil, né? No momento que a gente tem a taxa de juros novamente crescendo? A gente teve um... Eu falo um gol de placa que foi o cadastro positivo. E isso permite que eu enxergue melhor aquele cliente e possa dar uma taxa mais aderente à realidade dele. Agora, a insegurança jurídica no Brasil, ela é muito grande. Então, para eu cobrar de um cliente é muito difícil. Então, se ele entrou em default, ele não pagou as parcelas dele, para eu cobrar dele, hoje é uma tarefa árdua. E, infelizmente, eu acho que joga contra, né? A justiça protege isso. Ao proteger o inadimplente, ele está prejudicando todos os adimplentes, né? Porque eu acabo tendo que aumentar a taxa para não correr esse risco. Só para ter uma comparação, nos Estados Unidos, para quem entra em default, não pagamento, ele, 88% eu consigo recuperar. No Brasil, em torno de 12% eu consigo recuperar. Porque os processos demoram na justiça, não tem essa celeridade. Às vezes, tem lugares que eu não posso nem negativar o cliente, né? Então, nem posso, se eu for ligar para ele, eu tenho o horário correto para ligar para ele. ele pode se recusar a me atender. Então, tem uma série de situações que para você dar um crédito clean, sem garantia, para esse cliente, acaba elevando a taxa. Então, eu acho que houve um progresso, o cadastro positivo é um grande progresso. Dar mais segurança jurídica ao que acontece no Brasil, proteger menos os inadimplentes e proteger mais os inadimplentes seria o melhor caminho. Atualmente, qual que é a taxa média de juros que o Banco CMA cobra do consumidor no varejo? Essa taxa varia muito de cidade a cidade. O Brasil é continental, tem realidades distintas, mas, assim, a partir de 2%, a gente tem clientes, podendo chegar em alguns lugares, dependendo do tipo de operação, até 7%. Ao mês. Ao mês. Ainda é uma realidade complicada nesse país, ter um juro tão alto assim. É o que eu falei. Infelizmente, se você tem um cliente que não pagou os outros 9, tem que recuperar aquele valor, porque, como você disse, tem que pagar para o investidor que aplicou o dinheiro aqui, e quer ser remunerado e precisa ser remunerado. Ainda tem o índice Basileia, ainda tem toda aquela governança junto ao Banco Central, que o banco tem que estar sadio. Perfeito. O resultado, além dos acionistas, o próprio Banco Central cobra da gente e a gente tem, de alguma maneira, conseguido entregar o resultado que precisa. Gente, hoje eu estou conversando na coluna Minas S.A. com Roberto Azevedo, presidente do Banco Semear. Roberto, você já tem algum plano estratégico para um plano plurianual, digamos assim, para os próximos anos, de quantos pontos de atendimento o banco pode chegar? Olha, se a meta nossa é chegar ao final do ano com 3 mil... Nesse ano de 2021, chegar a 3 mil pontos de atendimento. A gente vem crescendo, só para ter uma ideia, do ano passado para agora, a gente está crescendo 50%, em relação ao outro ano a gente já cresceu 40% e a gente quer continuar nesse ritmo de crescimento. Obviamente, a gente precisa da parceria dos varejistas, precisa estar junto deles, a gente tem ampliado o segmento, hoje a gente está muito forte no segmento de eletromóveis, estamos fazendo alguma coisa no agronegócio, alguma coisa com construção, material de construção para a gente, é um segmento importante. Então, a gente tem ampliado esses segmentos para poder prover esse crédito para o cliente e permitir esse crescimento acelerado que a gente vem seguindo nos últimos anos. Atualmente, o Banco Semear tem 2 milhões de clientes e já está chegando perto de 3 mil pontos de atendimento. Dá para cravar algum número nos próximos 5 anos? Nessa projeção que vocês veem desse crescimento de 50% ao ano? Como todo bom mineiro, tem que esperar um pouco. É sempre muito difícil. a gente definir isso, mas a gente tem os sonhos aqui e a gente vai correr atrás desses sonhos. Você pode contar esse sonho? Olha, eu ficaria muito frustrado se a gente chegasse daqui a 5 anos e não tivesse 5 milhões de clientes. Então, assim, é um caminho porque é um cliente onde a gente faz o mais difícil. Eu dou crédito para esse cliente. Eu ajudo ele no momento difícil. Não é uma abertura de conta. É um processo muito mais profundo com esse cliente. A gente quer manter esse relacionamento de forma constante. Eu preciso dessa recorrência com ele. Então, por isso que a gente tem esse sonho que para outros bancos parece um número pequeno, mas para a gente vai ser bem importante. Roberto Azevedo, presidente do Banco Semear, hoje na coluna Minas S.A., que você confere no Jornal O Tempo, no site otempo.com.br, no canal do YouTube de O Tempo e em nossas redes sociais, além da Rádio Super. E aí, Roberto, a gente vê essa tendência do banco digital crescendo cada vez mais. O Banco Semear também está se preparando, fazendo investimentos para isso, para ser cada vez mais digital? O mercado demanda isso, eu não falo que não. É uma tendência, ainda mais depois da pandemia. Falam muito de fintech, edutec, construtec, hoje tudo é tech, então você tem que investir em tecnologia, você tem que estar no digital, essa transformação digital ela vem em todos os segmentos, no segmento da imprensa. Houve uma reviravolta, vocês reconstruíram um modelo de seus e nós também estamos nessa toada. Eu acho que não tem nada sem tecnologia, meu background até de tecnologia, eu amo a tecnologia e o que ela pode gerar de benefícios para o ser humano de forma geral, o tanto que a gente vem evoluindo nos últimos anos por conta da tecnologia. O investimento existe forte no banco, seja por compliance às regras que o Banco Central solta o tempo todo, então você vê piques, você vê Open Banking, você vê LGPD, você vê o cybersecurity muito forte que a gente tem que investir. A conta digital a gente lançou em 2020, uma conta voltada para esse público, classe D e E, um cliente que precisa de uma série de serviços agregados que fazem a diferença na vida dele, casou com a pandemia e o nosso modelo sempre foi muito ligado ao varejista. Houve um momento em que vários varejistas tiveram que fechar totalmente a sua operação. Então, a gente repensou, reconstruímos essa conta para um modelo que permita um onboard, uma integração desse cliente sem depender do varejista, mas que dê o conforto ao varejista de forma que a gente compartilhe o resultado dessa operação em conjunto. Então, a gente vem trabalhando, investindo e vamos investir muito mais. Acho que não existe operação na área financeira sem muito investimento em tecnologia. Tem um valor que você pode falar de investimento do banco por ano? Qual tem sido nesses últimos anos? Eu falo assim, por baixo, ano passado a gente investiu 20 milhões, esse ano por volta um pouco mais do que isso. então a gente tem colocado esse dinheiro pensando em uma operação futura, num resultado futuro que pode ampliar o nosso horizonte, levar mais serviço para esse cliente, entregar uma oferta muito melhor. Então, é esse o nosso objetivo. Mas isso tende a continuar todos os anos pelo menos a gente... Não é um investimento que para, ele é contínuo e vai só crescendo. E é em tudo, né? Mas faz parte do negócio. Em tudo. em toda a operação do banco que exige. Roberto, a gente já tem que terminar na coluna Minas SA de hoje. Eu estou aqui conversando na sede do Banco Semeário em Belo Horizonte com o Roberto Azevedo. e eu quero saber sobre os resultados. Você está mais otimista esse ano? Espera um 2022 um pouquinho melhor, num ambiente aí de toda a população vacinada no Brasil. O que esperar? E qual que é o balanço já que você pode fazer desse resultado do banco esse ano? Está satisfeito? A gente... Porque está satisfeito, né? A gente sempre quer mais. Mas eu realmente acho que a gente não pode reclamar, não. A gente tem obtido um crescimento... Quadruplicamos aí o número de varejistas integrados à nossa plataforma. Temos aumentado o número de clientes. A satisfação do nosso cliente, né? Está cada vez maior. Então, a gente mede o NPS dele. Então, em termos de número, de resultados, a gente está bem satisfeito. A gente vê com preocupação o cenário. Existe uma incerteza, né? Política que gera uma certeza econômica. E isso faz com que os juros aumentem, né? Para controlar uma inflação que era esperada por tudo que aconteceu. Não existe parar uma máquina como o mundo e não ter consequências, né? O mundo parou. E aí a gente está retomando. Logicamente, como a demanda é maior que a oferta, existe a inflação. O mecanismo que existe hoje para controlar isso, mais, vamos dizer, comum, é o aumento da taxa de juros. Isso reflete na economia como um todo. Nós teremos um tempo ainda que os rentistas vão voltar. O dinheiro sai da economia, volta para quem vive de renda. mas a gente fica esperando que isso é um momento de ajuste mesmo e espero que em 2022, mas com certeza em 2023, a gente pegue aí uma retomada pela capacidade do povo brasileiro de recuperar. A gente não é fácil, não. É. Todo mundo fala isso mesmo, né? A capacidade da gente se... Casca grossa, né? De se reinventar. Exatamente. Você acha que essa imagem, aí agora é para terminar mesmo, essa imagem que todo banqueiro tem no mundo inteiro, não é? Não é só no Brasil. Ela um dia vai mudar? De que é só o banco que lucra? É só a... A relação é unilateral? Ou você acha que até isso já está mudando? Eu acho assim, tem uma mudança em curso, né? Então, muitos se transvertem de fintech para não dizer que é banco, né? O nome banco gera uma aflição e aí são séculos de história que dizem isso. Mas, assim, é um conhecimento raso porque o banco, ele está na economia para ajudar os empreendedores, os consumidores, os clientes a prosperarem. Então, como ele vai comprar uma casa do sonho dele tendo que desbolsar o dinheiro de uma vez. Alguém tem que financiar isso. Você precisa colocar o seu dinheiro em algum lugar que você confie para ter a sua rentabilidade. Para ter uma safra como essa que a gente tem todo ano, tem que ter dinheiro em algum lugar, né? O produtor não tem isso tudo, né? Perfeito. Então, assim, a estrutura bancária como um todo, ela é importante para a economia. O ganho do banco é muito por essa fidúcia, por essa confiança que ele gera. E hoje o spread, ele é achatado. Então, quem talvez fale do banco não vê a importância que ele tem, mas na hora que eu falar assim, não tem o banco, não tem a sua conta mais, ele talvez vai sentir falta e ver a importância de ter alguém que ele pode confiar, que ele pode deixar o dinheiro ou ele pode recorrer quando ele precisa de conquistar algum sonho dele. Roberto Azevedo, presidente do Banco Semear na coluna Minas S.A. de hoje. Roberto, quero te agradecer aí por todas essas informações, crescimento para Minas, para o Brasil e essa confiança no nosso país. Obrigada pela entrevista. Muito obrigado a você. Para mim é um prazer, uma honra. Agradecer a toda a minha equipe aos 15 anos de Banco Semear. É uma conquista de todos e acho que outros 15 virão muito rapidamente em uma trilha de sucesso. Muito obrigado. Com certeza. Obrigada a você, Roberta. E obrigada a você também pela audiência por acompanhar a coluna Minas S.A. Até uma próxima. Tchau. 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 Tchau.